Em qualquer cidade, em qualquer país, vá para qualquer instituição mental ou casa de repouso que você possa entrar. Quando chegar à recepção, peça para visitar um homem que se chama, o Portador da Ambição. O som que escapa da boca do recepcionista será tão leve e fraco, que a princípio você não pode nem mesmo ter certeza se entendeu algo que foi dito. Todas as dúvidas serão resolvidas, quando ele o guiar em direção a uma escada iluminada por muitas janelas. No topo das escadas, o trabalhador vai deixar você para que continue sua jornada sozinho. Você vai encontrar-se em pé no início de um corredor estranhamente calmo. Caminha até o fim. Em toda probabilidade, você vai encontrar uma sombra que se move ao longo da parede. Não a siga, pois ela o levará para um lugar que você não deseja estar. Um lugar cheio de seus medos e fracassos em silêncio, do qual você não pode retornar. Não importa que forma a sombra tome. Não importa como ela irá facilitar e provocar os seus sonhos, com o maior de seus desejos e esperanças. Nem mesmo deixe atentar o seu olhar, muito menos os seus pés. Se você chegar ao final do corredor, sem perder de vista o seu objetivo, você vai encontrar uma porta aberta, sem fechadura e sem ferrolho. Uma luz suave banhe o chão, em frente da abertura. Essa é sua única chance de sair sem ter que enfrentar o portador da ambição, ou recolher o seu objeto. Se esse é seu objetivo, volte da mesma maneira que você veio, sem tentar espreitar o corredor ou outras portas, pois ali se escondem sombras que o manterão preso lá para sempre. Se desejar prosseguir, além da entrada, encontra-se uma sala, banhada em um elenco de luz artificial, por janelas altas que cobrem a extensão de cada parede. No centro da sala, está um homem alto, saudável e nu. Ele está olhando para a luz. Seu corpo é coberto de tatuagens e cicatrizes incontáveis. Apenas seu rosto é reconhecível, como carne humana inalterada. Você pode ser tentado a olhar para onde ele está olhando, em busca do objeto de seu foco. Sinta-se livre, mas você não verá nada. O homem não vai reagir a nada, a não ser a uma pergunta. O que o zone? Quando perguntado, ele vai virar e olhar nos seus olhos. Conheça o olhar dele, mas saiba que se não estiver preparado, se houver mesmo a menor dúvida de suas intenções, então você vai perder sem seus olhos sem alma. Se por outro lado seu olhar é honesto, então ele vai começar a falar em voz baixa. Seu tom de voz será cômico, e o seu conto será contado com um quem não quer dizer nada. Mas você não deve perder uma palavra, pois essa história é a sua preparação. Ouça atentamente o seu conto, e se lembre de cada detalhe. Quando o homem terminar de falar, ele vai levar as mãos ao peito, e remover as suturas de uma de suas mais visíveis cicatrizes. Enquanto as retira, seu sangue escorre e joga fatalmente. Quando a última de suas suturas for retirada, ele irá oferecê-las a você, proferindo suas palavras finais, através de seu próprio sangue borbulhante. Escolhendo a procurar, leva a um destino inevitável. O grupo de suturas é o décimo objeto de 538. Como deve usá-los, depende do que houver. E então meus caros amigos, espero que vocês tenham gostado da nossa história de hoje. Se vocês gostaram, deixe seu gostei, se inscreva no canal se já não for inscrito. E até a próxima meus caros! Tchau! Tchau!